Bora testar mais um shampoo e condicionador baratinho de farmácia para o dia a dia? Oi meus amores, tudo bom com vocês? Para quem está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Marcia Salles Sejam todos bem-vindos e hoje vamos de mais um shampoo e condicionador Eu estou tentando trazer toda segunda-feira shampoo e condicionador para o dia a dia Às vezes trago uns mais baratinhos, uns mais caros Hoje vamos testar um da Pantene, não é linha nova, é o Pantene Bambu Eu em 2020 testei a máscara dessa linha, mas não havia testado shampoo e condicionador E muita gente elogia esse shampoo e condicionador Aliás, eu não sei se essa minha embalagem é nova ou é antiga Porque tem umas de condicionador que é em bisnaga Mas eu conferi, a composição é a mesma coisa Então aqui só está diferente mesmo a embalagem Então se você gosta de shampoo e condicionador para o dia a dia Shampoo de farmácia, marca popular Será que vale a pena? Será que o shampoo limpa bem? Será que o condicionador traz emuliência? Será que ele dá conta do recado? Então é isso que a gente vai saber hoje Aproveita, fica por aqui Já se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma dica E se ao final do vídeo você gostar, deixa seu like Bora saber as promessas dessa linha aqui? Olha só o que a Pantene fala Que é uma linha criada para ajudar no ciclo da quebra do cabelo Nutrindo desde a raiz para o cabelo crescer mais forte Com extrato de bambu, óleo de rícino e cafeína Juntos doam força, flexibilidade e crescimento forte Além disso hidrata e doa muita maciez aos fios Bom, aqui na frente vem falando em nutrição E também na descrição eles falam em hidratação Quanto a crescimento, gente Não é que ela faz o cabelo crescer Ela age na quebra do fio Muita gente fala assim Ai meu cabelo cresce, mas não sai do comprimento Por quê? As pontinhas são aquelas pontinhas ralas, fragilizadas Que vivem quebrando Então o cabelo cresce aqui, mas vai quebrando aqui E aí não sai do comprimento Então a promessa dessa linha aqui é diminuir essa quebra Então você vai ter um crescimento saudável do cabelo, tá? Mas ela não interfere no crescimento capilar Gente, shampoo, condicionador não ajuda o cabelo a crescer Primeiro que o condicionador você não passa na raiz E o shampoo você passa e fica ali 30, 40 segundos no cabelo Então não se iludam com isso, tá? Bom, antes de começar eu gosto sempre de falar do cheirinho da linha É aquele cheiro tradicional da Pantene Levemente herbalzinho Gostoso, fresco, um cheiro bem agradável Bem suavezinho, tá? E geralmente Pantene não perfuma muito o meu cabelo Muito fraquinho Lá no fundo você sente um pouquinho do cheirinho, tá? Bom, bora pra aplicação? Começando pelo shampoo Um shampoo transparente, incolor E ele é um shampoo que faz bastante espuma Eu começo sempre aplicando no couro cabeludo Massageio e desço para as pontas Na lavagem você não sente ressecamento Não sente embolamento E chave, eu senti meu couro cabeludo super limpinho E o comprimento também Em seguida entrei com o condicionador Ele é branquinho, tem uma textura leve Mas também não é aquela textura molenga Quando você começa a massagear esse condicionador no cabelo Ele traz muita emoliência, condicionamento O cabelo fica molinho O cabelo fica macio Tira todo aquele ressecamento que o shampoo trouxe pro cabelo A mão desliza entre o fio Você sente o cabelo estar extremamente desembaraçado O tempo de ação de condicionador Geralmente é dois minutos Quando eu não uso máscara Eu sempre falo pra vocês Eu gosto de deixar um pouquinho mais o condicionador no cabelo, tá? Acho que foi uns três, quatro minutinhos no meu cabelo O cabelo está extremamente molhado Então é aquela regrinha de sempre Eu vou esperar o cabelo secar um pouquinho ao natural Pra mostrar pra vocês como que ele está reagindo Ao produto que eu estou testando, tá? Então eu já vou Como prometido, voltando pra mostrar pra vocês O meu cabelo secando ao natural, tá? Geralmente eu espero uma hora No máximo é uma hora e meia Ele secar um pouquinho E geralmente sempre seca a frente Gente, não sei por que o cabelo de vocês lá atrás demora pra secar Meu, demora horrores, tá? Tá, a frente tá úmida Mas eu acho que dá pra vocês verem um pouco do resultado, né? Desse shampoo e condicionador da Pantene O cabelo tá secando sedoso Macio Levinho Solto, ó Hum, será que vai levantar a fuar? Bom, é esse ponto que eu vou dar secador no meu cabelo Eu gosto sempre de lembrar vocês Que eu não uso mais nenhum produto no cabelo pra dar secador Eu não uso protetor térmico Eu não uso finalizador Não uso óleo Pra não interferir no resultado da linha que eu estou testando, tá? Mas no dia a dia eu uso tudo isso, tá gente? É só na resenha E também eu uso secador no jato frio Então não danifica o cabelo Bora secar Que eu já volto pra contar tudinho pra vocês Sobre essa linha aqui Pantene Opa! Essa linha aqui Pantene Bambu Shampoo E condicionador Voltei pra mostrar pra vocês O resultado dessa linha Bambu Da Pantene Eu sou muito fã dos shampoos da Pantene Inclusive esses aqui transparentes, gente Não é porque ele é transparente Que ele é anti-resíduo de limpeza profunda Ele tem uma boa limpeza Mas longe de ser uma limpeza profunda, tá? Sempre leia o que está escrito no rótulo Não vá pela aparência do produto E eu gosto bastante dos shampoos da Pantene Porque eles fazem uma limpeza muito boa no meu cabelo Mas raramente recepem Esse aqui me trouxe um efeito Você se sente o cabelo limpinho Sedoso Eu não senti embolamento Um leve ressecamento nas pontas Lógico, né? Ele tem um sulfato aí Bem potente Mas não esturricou meu cabelo E o condicionador Como todos da Pantene Me trazem muita emoliência Muita maciez Uma sedosidade Desembaraça o cabelo E deixa o meu cabelo bem bonito, tá? Eu achei que ele me trouxe o mesmo resultado da máscara Justamente porque condicionador e máscara Da mesma linha A gente tem a mesma composição O que muda Às vezes é que o condicionador é um pouco mais diluído Tem mais agentes condicionantes e emolientes do que a máscara O cabelo tá solto Tá leve Tá sedoso Tá macio Eu sinto muito efeito de hidratação nesse cabelo Não sinto muito efeito de nutrição, tá? Cabelinho solto Leve Bem solto Ó, bem leve Mas não sinto que levanta aquele foar, né? Tá com brilho Então é sinal que o shampoo não escancarou minhas cutículas As pontinhas estão sedosas O cabelo não tem nó Super desembarassadinho E o cheiro Ai, quase nada, gente É mais pra nada do que pra alguma coisa, viu? O efeito que eu sinto no meu cabelo É de hidratação, tá, gente? Eu não sinto nutrição nesse cabelo E até pela composição também Não tem quase nada que traga nutrição pra esse cabelo Pra mim é uma linha hidratante Bora saber os ativos dessa linha aqui Eu comprei esse shampoo e condicionador Num kitzinho fechado, tá? Eu paguei R$22,90 O shampoo vem com 400ml E o condicionador com 175ml Pra mim tinha que ser o contrário Porque eu gasto muito mais condicionador do que shampoo, tá? E como eu falei, tem a versão da Bisnaga A Bisnaga vem só com 150ml de produto A shampoo não é liberado low pool Porque ele tem sulfato E o condicionador é liberado low pool Olha só o que ele tem de ativos Agentes condicionantes e emolientes Panthenol que tem ação hidratante Estidine É um aminoácido com tamanho bem pequenininho Uma molécula pequena capaz de penetrar no fio Ele abre caminho pra purificar o cabelo E esse aminoácido ele tem uma ação quelante Ele tira alguns metais do cabelo É bem interessante isso E também age contra radicais livres Doa brilho e maciez Lógico, o estado de bambu Ele age profundamente na fibra capilar Doa resistência, força, maciez, brilho Estimula também o crescimento dos fios Cafeína melhora a circulação sanguínea Levando mais nutrientes pro couro cabeludo Eles falam em óleo de rícino Mas o óleo de rícino que tem na composição É o hidrogenado, não é o vegetal Então ele só entra aqui como um emulsificante Pra ali fazer a mistura dos ingredientes Não tem ação de tratamento E a vitamina provê que é uma combinação de nutrientes Que trazem maciez, suvalidade e força pro cabelo Então por aqui vocês podem ver Não tem nada aí de nutrição Praticamente tudo é hidratação pro cabelo E é esse efeito que eu sinto no meu fio Eu sinto hidratação Cabelo sedoso, solto, leve, macio Agora abalacei e senti até Não, muito fraquinho Um leve cheirinho, tá? Bom, eu acho que é um shampoo e condicionador Bom pro dia a dia Pra quem tá com o cabelinho ressecado Ele vai te trazer uma acidosidade, uma maciez Pra quem tem raiz oleosa Eu acho que ele faz uma boa limpeza, tá? E pra mim, geralmente Pantene não resseca meu cabelo Mais um Pantene super aprovado A linha Bambu Shampoo e Condicionador Gostei bastante do resultado Então se você já usou essa linha Me conta qual é o resultado no seu cabelo Se você usa a linha completa Ou só shampoo e condicionador Então é isso, meus amores Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não se esqueça de deixar o quê? O seu like Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho pra não perder nenhuma dica Assim o YouTube te avisa Quando eu soltar um vídeo novo Beijos no coração Até a próxima Tchau, tchau Fui!